O inspetor, saúde monstro, versão brasileira, Herbert Richards Um chamado de emergência, o sargento Duyeu, a rua Borg, em Paris Os vizinhos estavam aborrecidos com um cientista maluco Parece que suas experiências interferiram com sinais da televisão Eu não sou maluco, eles é que são malucos Eu não fico sentado vendo televisão Começamos então uma investigação na velha casa Na maioria desses casos de cientistas malucos Há um monstro em algum lugar da história E com o que eles se parecem, inspetor? Oh, eles sempre são horríveis Mais ou menos assim Nossa senhora, eu quero ir pra casa Sargento, o que é que você está pensando? Salada, feijoada, sanduíches, marmelada Esse tipo de coisa, nada importante Pessoalmente, não consigo entender como seu estômago suporta essa comida No meu estômago não cabe muito Mas suporta um cadinho Eu acho que ele já está cheio Acho que é melhor eu beber um pouquinho dessa água borbulhante Pra poder me acalmar Ah, agora eu estou bem melhor Dudu, acho que descobri alguma coisa Esta velha parede com cara de passagem secreta É um ótimo local para acharmos passagens secretas Espetor O senhor achou uma passagem secreta Um pensamento horrível me veio a mente Sargento Sargento Você e eu não estamos sozinhos nesta casa Se houver mais alguém aqui Deve estar no andar de cima Então vou procurar lá fora Suba as escadas e procure o monstro Eu odeio ter que investigar as coisas Eu queria estar em Barcelona Eu não vejo monstros Pelo menos é um bom sinal Caramba, o monstro Eu vi o monstro Eu vi Depressa Isto é, vamos embora depressa Eu não sei o que dizer Mamãe, mamãe Acalme-se, Dudu Se o monstro estiver lá em cima Ele está onde eu queríamos Mas eu não quero ele Vamos prender o monstro Dentro deste quarto Pronto, eu prendi Atrás desta porta Ei, inspetor O que houve? Fecha a porta, Dudu Está em frente a uma corrente de ar Aqui está a pistola, Dudu Esconda-se atrás desta porta E se vir o monstro Atire através da fechadura Mas eu não gosto de ficar aqui sozinho Não se preocupe Eu estaria aqui Escondido atrás da cortina Procurramos em todos os cantos Menos no porão Ele deve estar lá embaixo Eu poderia ficar aqui e pegá-lo Quando o senhor o assustar Estamos nestas juntos Vai você primeiro Fique com esta pistola na mão Cuidado Eu não me sinto nada bem Vou procurar o interruptor Quando eu acender a luz Você vê o monstro Atire Está vendo ele? Seu miserável Agora se onde está? Ora, tome isto Gostou, bandido? Sargento Dudu Alguém aqui é rápido no gatilho E eu nem vou dizer quem é Estamos lidando com um monstro armado de pistola Vou apagar a luz Você ouviu isso? Não, 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 não Ainda bem que aqueles malucos foram embora Eles me deixavam nervoso